O professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins está prestes a lançar um novo livro que foi escrito em parceria com o ex-vice-governador do estado do Amazonas, Samuel Hanan. A obra intitulada Que País É Este? é uma reflexão sobre como o Brasil desperdiça suas potencialidades. E nós recebemos agora o professor Ives que vai nos contar mais sobre esse novo trabalho. Olá professor, boa noite e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, professor Hanan, também com uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com os meus amigos da Record. O livro, na verdade, é uma reflexão que eu e Samuel Hanan temos feito nos últimos 30 anos, apenas com dados. Por que o Brasil foi perdendo potencialidade no curso desses anos? Nós tínhamos, por exemplo, uma carga tributária de 22% em 1988, com um crescimento médio nesses últimos anos, até 88, de 6,01% dos dados oficiais do PIB. Nós hoje estamos com uma carga de 33%, com um crescimento médio dos últimos dois tempos de 2,11%, o que vale dizer. Nós aumentamos a carga tributária em quase 50% e tivemos uma redução de desenvolvimento de, na verdade, 200%. E apresentamos diversos outros dados, por exemplo, um dado referente à corrupção. Nós tínhamos, há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, um nível de 69%, era o país colocado não por cento, era o 69º país em corrupção, numa relação de um pouco mais de 100 países. Depois, nós caímos agora para 104º lugar. Temos também o problema do crescimento da máquina administrativa. Então, como um livro é só de dados, sem fazer menção a nenhuma pessoa, a nenhum presidente, a nada, eu quero mostrar o que nesses 30 últimos anos nós fomos perdendo em nível de competitividade, em nível de queda da possibilidade de prestação de serviços adequados, ao ponto de, hoje, o Brasil, enfim, com uma burocracia que consome em torno de 13,4% do PIB, muito acima da média da OCDE, que é de 9,8% da PIB, das nações desenvolvidas, que chega a 5%, 4%, 6%, 7%, uma Alemanha, Japão, França, etc. Então, o que nós quisermos mostrar é que estruturalmente o Brasil precisaria modificar. Não adianta dizer que é fulano, beltrano, ciclano, o responsável, o que nós tivemos, um crescimento da burocracia, um aumento considerável da máquina pública e, ao mesmo tempo, uma redução daquilo que poderia ser dos investimentos em relação à sociedade, essa perda de substância que nos leva a dados concretos. Por exemplo, só mais um, porque eu queria deixá-los as perguntas aos amigos a fazerem. Nós tínhamos 4.124 municípios no momento em que começou a vigorar a Constituição. Hoje nós estamos com 5.570. Desses municípios que usaram, 89% dos municípios criados têm menos de 20 mil habitantes. 24% têm em torno de menos de 5 mil habitantes. Mais outros 23, menos de 10 mil habitantes. E nós sabemos perfeitamente que, na medida que se cria o município, há necessidade de pagamento de prefeitos, um mínimo de 9 vereadores. Há um município de Minas Gerais com 833 habitantes que têm direito a 9 vereadores. São Paulo, com 11 milhões e 500 mil habitantes, têm direito a 70 vereadores. A desproporção é muito grande. Essa é a razão pela qual nós procuramos nesse livro, que, aliás, está sendo distribuído, graçosamente, pelas universidades, apenas por uma reflexão. O livro A Intenção, Samuel Renan, foi o grande artífice do levantamento de dados, para concluirmos o trabalho que nós vínhamos dizendo, eu dizia em palestras, no tempo da Constituente, nas audiências da Constituente, nós precisaríamos encontrar a solução da burocracia. Na medida que aumenta a burocracia, cria-se obrigações maiores sobre a sociedade, vai se fazendo exigências que vão dificultando as empresas para crescer. Enfim, é uma colaboração que fazemos, a reflexão das universidades, dos políticos, etc., distribuído gratuitamente, para partir desses dados, verificar como é que nós podemos enxugar a máquina administrativa, que hoje só de autoridades, quando eu digo autoridades, no executivo e no legislativo, presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, secretários de Estado, ministros, nós temos mais de 700 mil servidores públicos ganhando aquilo que se ganha para aqueles que estão nos altos cargos. Então, nós queremos provocar um estudo de reflexão desses dados, junto às universidades e ao nosso público. Professor, uma boa noite da minha parte também. Eu queria tocar num ponto que é citado justamente nessa reflexão que os senhores fizeram, que é sobre a questão do poder judiciário, essencial, obviamente, em qualquer democracia, mas que no Brasil tem tomado uma posição que acaba justamente causando mais insegurança, a famosa insegurança jurídica e travando investimentos e crescimento. Eu queria entender, de fato, isso ocorre no Brasil, que muita gente fala, na sua visão, professor? Na minha visão, nós não procuramos, no início íamos fazer não só também uma análise do judiciário, nós analisamos o peso do judiciário. E custa, para o brasileiro, 1,6% do PIB. A média mundial é de 0,37. O nosso poder judiciário é quatro vezes mais caro do que a média do poder judiciário no mundo inteiro. Esses dados nós apresentamos. Agora, a sua pergunta eu respondo com a minha posição, que nós resolvemos não colocar matéria de opinião pessoal, para só dar dados de reflexão. Eu entendo, como um velho professor, há 60 anos, professor universitário, advogando há 67 anos, com 89 anos de idade, tendo pegado, desde 1957, todos os títulos de ministro, inclusive no regime militar, e sempre admirando muito o papel do papel do judiciário, eu entendo que, no momento, nós estamos com o poder judiciário agindo também politicamente. Com todo o respeito que eu tenho aos ministros da Suprema Corte, até porque tenho livros escritos com a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, partilamos de bancas, doutoramento, etc. Mas eles assumiram o papel político, e muitas vezes legislar em lugar do poder legislativo, criando, evidentemente, uma insegurança jurídica. E quando o Supremo decide alguma coisa, legislando, como agora, por exemplo, em relação às drogas, o marco temporal, mesmo pretendendo pautar o aborto, são matérias típicas do poder legislativo, é evidente, quando eles legislam, eles também são a última instância, são a primeira e a última instância, e geram uma insegurança jurídica, porque não há a quem recorrer. E é contra isso, em todo o respeito que tenho, até porque, enfim, com o tempo vai se criando amizade, são todos muito mais jovens do que eu. Quando eu fiz a minha primeira sustentação oral no Supremo, em 62, 63, creio eu, cinco dos ministros não tinham nascido sequer, então conheci os diversos soberanos do novo federal, e, portanto, desrespeito bastante. Mas o certo é que, pela primeira vez, nós partimos, a partir de 2003, e crescendo essa intervenção, digamos, do Supremo em atividades do Executivo e do Legislativo. E isto, a meu ver, é que constitui o elemento que faz do poder judiciário, deveria ser um poder técnico, não como aquele desejado dos constituentes, onde eu participei de audiências públicas, em que deveria ser um poder técnico, um legislador negativo, um garantidor da Constituição, mas não um corretor do Executivo, ou um legislador suplementar, fazendo leis, dispondo naquilo que é matéria de competência exclusiva do Legislativo. Então, essa é a minha opinião pessoal, nós não pusemos no livro, que entendemos que seria opinativo, e nós fizemos fazer um livro de dados. Mas eu, pessoalmente, tenho dito isso aos próprios ministros, aqueles com quem eu tenho muitas vezes contato, e, enfim, os respeitos, tenho livros escritos, admiro, mas não concordo. Eu acho que talvez, com os 89 anos, tendo visto tanta coisa dentro do direito no Brasil, eu posso ter o direito de dizer que eu gostaria que fosse respeitado o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que diz o seguinte, cabe ao Poder Legislativo zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, isto é, o Executivo e o Judiciário. Isso é competência exclusiva do Poder Legislativo. E nas ações diretas em constitucionalidade, por omissão, quando o Legislativo é omisso, diz, os 103 parágrafos segundos, que cabe ao Poder Judiciário declarar a omissão inconstitucional do Legislativo, mas pedir ao Legislativo para fazer a lei e não ao Judiciário. Eu queria colocar, com o Bernardo Cabral e o Ulisses Camarões, na época, fiz a proposta de pôr um prazo de seis meses para o Legislativo fazer. Se não fizesse, o Judiciário faria. E o próprio Sidney Sancho, num jantar que tivemos, o ministro supremo, que estava mais em contato com a Constituinte, fez uma observação. Ives, se eles não... Foi meu colega de cárcere, o Sidney. Ele disse, Ives, se por acaso eles não cumprirem, como é que eu vou prender 503 deputados e 86 senadores por desacato ao Poder Judiciário? É melhor deixar como está. Então, o argumento dele, evidentemente, derrotou o meu argumento nas conversas informais que estavam sendo apresentadas naquele jantar em que nós discutíamos, eu, ele, Bernardo Cabral, e o Edir Porto, que era o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, a impressão que eu tenho, eu sou ainda daqueles que entendem que os poderes são harmônicos e independentes. Nenhum tem que invadir a competência do outro. A ideia de trazer algo que é próprio dos sistemas parlamentares e governo, que são da Europa, das cortes constitucionais, que não são cortes constitucionais do Brasil, porque aqui os poderes são harmônicos e independentes, e só dois poderes representam o povo, o legislativo e o executivo, e o poder judiciário representa a lei, é um poder técnico, não é lei pelo povo. Eu, modestamente, um advogado, modesto de província, entendo que eu prefiro continuar com a minha posição, apesar, evidentemente, não ter a caneta que define o direito no Brasil. Mas isso, ao meu ver, traz a segurança jurídica para o país. Está certo, nós conversamos com o professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, uma grande alegria ter conversado. Muito obrigada.